Bom, não seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E gente, hoje o vídeo está sensacional, um conteúdo incrível Sugiro que você sente, relaxe e preste atenção legal nesse vídeo aqui Porque eu acho que vai valer bastante a pena, tá? Como vocês podem ver, a gente está aqui cheio de Jordans 1s, né? E a gente vai abrir eles agora e vai entender um pouquinho mais as diferenças entre eles Acho que é muito importante esse conteúdo, então sugiro que você assista até o fim E aprenda muita coisa a partir desse vídeo aqui Beleza? Vamos começar já então? Partiu! Eu vou tirar de cima da mesa aqui porque está me atrapalhando legal Mas eu já volto com os tênis Visualmente assim fica um pouquinho melhor, né? Só com as duas caixas aqui em cima, então dá para a gente conversar um pouquinho Eu quero começar esse vídeo, na verdade, falando um pouquinho sobre o couro, né? E as diferenças entre eles Acho que é muito importante a gente começar esse vídeo dessa forma Eu já vou mostrar todos, a gente vai entender a diferença entre um e o outro Mas eu quero falar um pouquinho sobre o couro antes da gente começar a pegar os tênis Porque muita gente, às vezes, não entende o porquê da diferença de um couro para o outro Então vamos começar aqui Primeiro, gente, quando a gente fala de couro, couro O couro, couro mesmo, é a pele de um animal, ponto Pode ser o animal que for, pode ser lhama, ovelha, pode ser boi Enfim, diversos animais são usados Aí tem os mais exóticos também, as cobras, crocodilos, jacarés, etc Mas é mais comum ser usado, obviamente, os couros de boi Até porque a pele seria descartada Você consome a nós, humanos, consumimos a carne E aí essa pele seria descartada Então ela é usada para a indústria como forma de aproveitar ao máximo o boi Então, obviamente, existe uma lei que você não pode matar um animal Apenas para conseguir o couro dele Então você pode matar para comer E aí você pode usar a pele após a carne ter sido usada para comer Com essa finalidade Você não pode matar para pegar a pele Deu para entender? Enfim, e aí é o seguinte Então vamos falar um pouquinho sobre a pele do boi O que acontece? Cada tênis que a gente vê E a gente está falando muito do Jordan 1 Toda vez que eu falo de tênis aqui, eu estou falando desse Jordan 1 A gente vai ver qualidades diferentes Isso se dá por N motivos Mas vamos começar aqui primeiro que Animais são tratados em locais diferentes E muitas vezes em países diferentes Então nós estamos falando, apesar de ser o boi Ele tem traços diferentes, genéticas um pouco diferentes E locais diferentes Com temperaturas, alimentação Tudo envolve para que o couro tenha mais ou menos qualidade Que ele seja diferente ou mais adaptável ao local onde ele está Então eles vão ter essas diferenças já naturais Automaticamente Beleza? Só que aí a gente tem o segundo motivo Pela diferença de qualidade entre um e o outro Que é o curtume O curtume nada mais é do que o tratamento que se dá àquela pele Eu digo tratamento desde tratar mesmo a pele O curtir a pele Retirar o sal dela E todo o tratamento Assim como também A maneira como você estoca essa pele Então o curtume é toda essa parte E o curtume pode ser vegetal Ou ele pode ser mineral O vegetal é algo um pouco mais natural Vamos dizer assim O curtume A maneira como é tratado esse couro Ela é um pouco mais natural A maneira como é retirada Como é ressecada E etc Então é natural E a gente tem a parte química Que é a mineral Que aí é usados componentes químicos mesmo Para você tratar este couro Então E aí cara Assim O tratamento desse couro requer várias etapas E cada uma das etapas Elas são muito importantes Então O quanto mais agressivo você for O quanto menos atenção você der para o couro Menos qualidade ele vai ter Então deu para entender isso A dinâmica De como funciona Até o couro Ele se tornar a matéria-prima Para um tênis A gente partindo daí Acho que é muito importante A gente entender Às vezes A qualidade de cada um E entender Que realmente Cada tiragem de tênis Tem uma qualidade Completamente diferente E é isso que faz Os apaixonados por tênis Talvez Os mais antigos Aqueles mais puristas Que querem cada vez Os tênis com mais qualidade Se atentarem A cada um dos detalhes Se esse tênis é bom Ou esse tênis não é bom Beleza Dito tudo isso Eu nem queria que tivesse sido Tão demorada Essa introdução Mas eu achei muito importante Falar um pouquinho sobre isso Para que a gente entendesse Agora o que eu vou fazer Vou pegar os tênis aqui E a gente vai começar a comparar Um com o outro Beleza? Bora Vamos começar aqui Com esse Jordan 1 Mid Por exemplo Olha aqui Como a gente pode ver Eu vou pegar bem perto Até troquei a lente da câmera Para vocês verem Olha essa lateral Está vendo? Ela é muito bonita Pelo menos eu acho Uma lateral muito bonita E aí a gente vê o couro E fala Nossa Esse aqui é um couro bonito E tal Esse é o Jordan 1 Esse aqui é o Diorzinho E aí Você olha e pensa Qualidade legal Couro aqui Fechadinho Bonitinho Mas é aí que a gente se engana Esse aqui é um sintético Eu vou pegar outro Jordan 1 Mid Esse aqui é o todo branco Esse aqui Ele tem o mesmo acabamento Aqui está vendo? Com a lateral dobrada E esse aqui Ele tem até um aspecto Muito mais bonito Muito mais parecido Com couro Do que esse Olha aqui as rugas dele E olha esse aqui Como é lisinho Está vendo? Ele não tem rugas Ele é liso Está vendo? E esse aqui Ele tem as rugas ainda Então é um aspecto Muito bonito Ele imita bem o couro Mas não é couro Esse aqui é sintético É Jordan 1 Mid Não tem Jordan 1 Mid Com couro Pelo menos Não na maioria Pode ter lançado um ou outro Que não é do meu conhecimento Mas não na maioria E aí eu vou pegar Só para vocês terem uma ideia De comparação Um Jordan 1 High aqui Esse aqui é o Royal Tool E ele Olha aqui a diferença O acabamento até Parece que nem é tão bonito Quanto o outro Porque a gente vê aqui A lateral aqui O couro Está vendo? E a gente vai falar um pouquinho Daqui a pouco Sobre a diferença entre os couros Mas olha aqui Como a gente já vê Automaticamente O que é um couro Que a gente vê a lateral aqui E o que é um sintético Que a gente não vê a lateral A gente vê o acabamento Por quê? Porque esse sintético É um material bem fininho Bem fininho Que dá para dobrar aqui E aí ele ficar escondidinho O couro Como vocês podem ver É um material bem grosso Não daria para dobrar E fazer o acabamento Porque ficaria uma coisa Ridícula aqui, né? Então a gente já vê A diferença aí, tá? Eu só preciso fazer uma observação Antes de passar para a próxima fase É que esse material sintético É um material infinitamente inferior ao couro, tá? Esse aqui Com pouco tempo Ele vai começar a craquelar Ele vai começar a rasgar de fato Igual aquele sofás Que você fica muito tempo sentado Ele começa a aparecer o feltro embaixo Eu até queria ver Se a gente consegue ver o feltro Em algum lugar aqui O que vai dar para ver na verdade É isso aqui, ó O feltro é mais ou menos isso aqui Ele está tampado com esse material Mas o feltro é muito próximo disso É um material que parece um TNT E aí então eles pegam essa película Que parece o couro E coloca sobre o feltro E aí fica essa imitação de couro Tá? Então é infinitamente inferior ao couro de verdade Bom, você viu aí Então já deu para a gente entender O que é um couro Animal E assim Muito entre aspas Um couro sintético Porque se é sintético Automaticamente Ele não é couro Tá? As pessoas falam couro sintético Mas se ele é sintético Ele não é couro Couro é a pele animal Se é sintético É um material sintético Que imita couro E ponto Beleza? Então agora a gente vai ver a diferença Entre alguns couros também Aliás, vamos ver aqui a diferença Entre o couro e a camurça Agora eu peguei aqui o Shader Backboard 3.0 No caso esse aqui é um customizado Que eu deixei fosco, né? Como vocês já sabem Se não viu ainda o vídeo da customização Assista que eu acho bem legal E aí comparar com uma camurça Para quem não sabe Eu vou falar bem rápido Porque esse muita gente deve saber, né? A camurça Esse aqui é o Smoke Grey, tá gente? A Jordan 1 Smoke Grey A camurça é esse aspecto Aqui aveludado, né? E ele realmente Tem a mesma espessura Tá vendo? Do couro Porque ele realmente é o couro Só que invertido Essa é a parte interna Cada um leva o seu tratamento, claro Mas é o mesmo material Que esse Só que invertido Entendeu? Então a gente tem aqui No laranja A parte externa da pele E a parte cinza A parte interna da pele Então cada uma Vai levar um tratamento diferente E aí vai ter o aspecto diferente Mas a camurça Ela também é um couro Então ela também é grossa Desse jeito aqui Viu aí? Tem uma diferença enorme Óbvio Essa é muito mais notável, né? A gente entende que Um é a parte interna A outra é a parte externa Do boi Mas tem uma coisa Que é interessante a gente ver também A qualidade de camursas Que são também As peles de bois A gente vai ver as camursas A diferença entre elas também Se liga Esse aqui como vocês podem ver Também é uma camurça, né? Mas o que acontece? Essa é uma camurça Diferente Dessa do Smoke Grey A gente pode ver primeiro Nesses pelinhos, né? A gente pode ver a quantidade De pelinhos que tem esse aqui Inclusive o quanto Ele não é uniforme Vocês podem ver Que tem umas falhas, né? Porque se trata realmente De uma pele E esse aqui, ó O quanto ele é perfeito Só que ele tem um problema Tá vendo que ele vai soltando Isso aqui? Então essa aqui É uma camurça Com um tratamento Bem inferior Ela é quase Daria quase dizer Que é um sintético É uma mistura de couros Que transforma Nessa camurça Então ela não é um sintético Porque tem composição animal Mas é uma qualidade Infinitamente inferior Por exemplo A essa outra camurça Que a gente vê realmente Um aspecto animal nela Né? Então aqui também A gente vê Ela é grossinha, tá? Ela tem esse aspecto Grossinho Tá vendo? Como a gente pode ver Aqui na dobra e tal Mas deixa eu chegar perto aqui Eita Aqui, ó Tá vendo? Ela é bem grossinha E tal, bonitinha Mas ela não é Tão natural Né? Quanto este aqui Então mesma coisa Que eu falei lá Na introdução do vídeo Né? A gente tem Diferenças de couro Né? A parte que a gente Tá mais comum de ver Assim como a gente Também tem diferenças Na camurça, né? No aspecto dela Na grossura dela Enfim Então também tem Bastante diferença Agora a gente vai ver aqui Diferenças Entre vários couros Pra gente entender Essa parte Que desde o começo do vídeo Eu venho falando Da qualidade de um pro outro A grossura de um pro outro Né? O quanto o aspecto De cada um A textura de cada um É completamente diferente Aliás, no próprio tênis A gente vai ver A diferença de texturas Entre os materiais Do mesmo tênis Olha aí Agora eu vou pegar aqui O Kurt Purple Que é um tênis de couro Né? Que a galera gostou bastante Vendeu bem E tal Revenda E etc Com aqui O Jean Red Tá? Que também é um tênis de couro Que vendeu Alguns anos atrás E a gente vai comprar Um pouquinho os dois A gente vê aqui Por exemplo O Kurt Purple Um material Que ele é brilhante Mas não é brilhante De propósito É um brilhante Por conta de ter um tratamento Bem ruim Um tratamento químico E ele ficou um aspecto Bem liso Tá vendo? Sem ranhuras É um tênis que a gente olha Ele parece de plástico Tá vendo? Ele tem um aspecto de plástico De verdade Assim Até pode ver que o sushi Ele é até um pouquinho melhor A gente ainda vê algumas ranhuras Mas este couro aqui E principalmente o roxo É um material Bem fajuto mesmo Pra não dizer porcaria Mas a gente pode ver Uma qualidade infinitamente inferior Ao Jean Red Que eu já vou pegar pra vocês verem Olha essa parte de trás Olha o quanto ele Ele tem um aspecto brilhante Mas não brilhante Porque ele foi invernizado É brilhante É porque Esse é o aspecto Que realmente ficou no couro Parece que é o resto do resto Isso aqui E a gente vê por exemplo Comparar agora Com um Jean Red Olha Olha a qualidade Olha essas ranhuras desse couro Tá vendo? Olha a maciez Que só de olhar Você consegue ver a maciez dele Eu não preciso nem passar a mão Mas olha Só de passar a mão Olha a maciez dele Olha as ranhuras Que isso cria Tá vendo? A diferença Entre esse couro E esse couro Gente Tá vendo? Deixa eu até passar o dedo Nos dois Pra vocês verem Olha aqui Um material seco E esse aqui Um material bonito Enrugado Tá vendo? Esse enrugado Na verdade Significa que Ele foi curtido Um pouco melhor Na verdade É um couro um pouco melhor Um couro que foi Recebeu um tratamento melhor E eu peguei o Jean Red Especificamente Porque a gente vê Vários materiais Diferentes dele Apesar de todos serem couro A gente vê Um material brilhante A gente vê um material fosco Apesar de ter Parecer também Um pouco com O do Kurt Purple Ele é um Macio Tá vendo? A gente passa o dedo aqui Ele enruga Então é um couro bom E aqui a gente tem Um outro Uma outra textura De couro também Então a gente tem Três texturas de couro No mesmo tênis Então eu peguei Esse aqui Pra gente comparar Porque este aqui É um tênis Que eu gostei demais Da qualidade E este aqui É um tênis Que eu gostei Muito nada Da qualidade Pra não falar Que eu odiei Enfim Eu odiei a qualidade Desse aqui Então a gente vê A diferença de couro Já entre os próprios Air Jordan 1 Agora eu vou pegar O tie-dye aqui Pra gente ver O que pode ser feito Com um couro Por exemplo Esse aqui também É um couro animal Mas que ele recebeu Um tratamento Completamente diferente E obviamente Um acabamento Pra ter essa estilização Completamente diferente Dos outros Então a gente consegue Fazer vários tipos De acabamento Com couro Não só aquele padrão Branquinho Que a gente está acostumado Então esse aqui É um couro Recebeu um tratamento Pra ficar com esse aspecto Aveludado E ainda ter a qualidade De couro Ele ser grosso E tal Um couro realmente Muito bom Este couro Realmente é um couro Muito bom Inclusive O toolbox Também é um couro bom Enfim Esse acabamento Desse tênis Ficou incrível E aí a gente vê Outros tratamentos Por exemplo O brilhante Que eu já até passei Por aqui Esse aqui foi Invernizado Um verniz Bem bom Bem bom Ele recebeu um tratamento Invernizado Muito bom Tá vendo A gente vê Por exemplo Material mais fosco Então tudo isso Tem a ver Com o tratamento Esse aqui também Eu acho incrível A qualidade dele E aqui a gente pode ver Também E eu já vou até pegar As texturas É muito importante A gente ver As diferenças De texturas Que o couro tem No mesmo tênis A gente consegue ver Várias Tá vendo Esse aqui Ele tem bastante Enrugado Tá vendo O sushi Bastante enrugado A parte branca Normalmente Ela recebe O mesmo padrão Praticamente Quase todos os Jordans Que eu pegar Ele vai ter Essa mesma Não todos Obviamente Mas tem Próximo Esse aspecto Próximo Aqui na parte De trás Enrugadinho E tal Então A gente vê Vários tratamentos E texturas Completamente diferentes Ó o que eu falei A textura do sushi É uma Da parte branca Aqui Do painel lateral É outra Do toolbox É outra Então Cada parte Do tênis Recebe também Um couro diferente E fica com uma Textura diferente Né Até o próprio Shader Backboard Ele recebe Uma textura Única Bem Bem espaçada Tá vendo Com um aspecto De quebrado Que é essa A ideia Desse tênis Na verdade Então A gente vê Uma textura Completamente Diferente Também Pra finalizar Eu peguei O Fearless Que é esse Que tá aqui Na minha mão Que é maravilhoso O que acontece O que é muito importante Que tem neste tênis Por exemplo É ele vir Com isso aqui Parece uma besteira Mas essa aqui É uma amostra Ou pelo menos Deveria ser A amostra Do material Que é usado No tênis Pra que você Possa ver a lateral E identificar De cara Qual que é o material Então é muito comum Que você compre Uma carteira Uma jaqueta E tal E venha pendurado Um material aqui Que representa O material Que foi usado Muitas das vezes Inclusive Algumas empresas Que não são tão idôneas Colocam um material aqui E fabrica com outro Não é o caso desse Não é isso que eu tô falando Só acho importante A gente entender O motivo Pelo qual Isso aqui existe E aí o que acontece Este aqui O Fearless Ele também Como vocês podem ver Ele tem um aspecto De couro Você olha e fala Ah é couro Mas não é Não é couro Ele é um sintético E aí a gente vai ver Justamente Nas dobras Aqui ó Eu vou até Chegar o mais perto possível A gente vai ver aqui Nas dobras O feltro Que eu falei Deixa eu tentar Achar o máximo O feltro Que eu tinha falado Que o material sintético É colocado Você pega Um tecido Coloca sobre um feltro E aí ele vira Esse sintético aqui Esse material sintético E aí Aqui ó Tá vendo Ele não é um couro Você não tá vendo O couro Você tá vendo Se eu puxar aqui Vai até Saiu uns pelinhos Tá vendo Porque é o feltro Que eu falei Então ele é colocado Sobre esse feltro E aí ele tem um aspecto Brilhante Bonito aqui Que lembra Um couro Mas não é Se você vê aqui na lateral O feltro Ele não é um couro A couro é aquele Que eu mostrei pra vocês Que tem a pele Aparenta a pele aqui né Mas diga-se de passagem Esse tênis aqui É maravilhoso E ele é dessa forma Obviamente Porque ele é um tênis Todo refletivo Então não teria como ser um couro Todo refletivo Como ele é Realmente precisava ser um material sintético Beleza Olha Eu achei que realmente Ficou um vídeo cumprido Pode ter ficado Mas na minha opinião Espero que tenha sido muito produtivo E que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado desse formato E que tenha agregado pra vocês E aí a gente consegue entender Quando a gente fala Pô esse tênis não tem tanta qualidade Aí você fala Pô mas é a mesma coisa Não Não é a mesma coisa O interessante é Todos eles Normalmente custam o mesmo valor Então todos os Jordans Por exemplo Obviamente vai ter alteração De acordo com o dólar Principalmente agora Mas normalmente era lançado A 700 Depois 749 Aí depois 800 Hoje 850 Enfim Cada hora é um valor Mas não importa A qualidade do tênis E essa que é a ideia Não importa a qualidade do tênis O valor que está agregado a ele É o nome do tênis Ao modelo do tênis Então sendo a Jordan 1 High Você vai pagar O mesmo valor Não importa a qualidade E aí que fica a dúvida Será que deveria ser dessa forma? É isso que eu te pergunto E é dessa forma Que eu finalizo o vídeo Espero que tenha gostado Se puder compartilha Até o próximo vídeo Devite É nóis Falou Tchau Tchau